Com certeza que sim. É uma iniciativa de grande dimensão, localizada numa vila que criou uma vocação para a literatura. Fez da literatura, faz da literatura um elemento central no seu modelo de desenvolvimento. Julgo que o modo como o festival está desenhado vai resultar muito bem. Será certamente um grande festival literário a nível nacional e internacional. A sua ligação com a língua portuguesa, com o Brasil, com os países africanos de língua portuguesa, vão potenciar esta comunidade que é a comunidade dos países lusófonos e esta comunidade que é uma das mais importantes línguas do mundo, a língua portuguesa, a nossa língua. E por isso eu creio que estão reunidas as condições para em outubro, juntos, podermos celebrar uma grande iniciativa. As pessoas que organizam são pessoas com muita ligação aos dois países e creio que o próprio programa é revelador disso. Que contribua para haver mais leitores, que contribua para valorizar óbidos em termos culturais, mas também em nível de desenvolvimento turístico e económico e que projeta Portugal.